O Internacional vence, o Atlético Paranaense se consolida cada vez mais na busca pelo vice-campeonato do Brasil e tem alguns bastidores sobre o futuro do Inter na temporada em 2023. Tu sabe que 2022 ainda não acabou, né? Então, vamos falar sobre tudo isso. Fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Tudo beleza? Bom domingo pra todo mundo, bom churrasco, bom almoço em família, bom... Tá fazendo aí um ranguinho, né? Tá fazendo uma comidinha daqui a pouco aí, sei lá, tá num sítio, tá no teu fogão aqui em Porto Alegre mesmo, não tem problema. Tá na churrasqueira, me leva junto, me leva junto, bota o celular aí do lado de onde tu tá te organizando aí pra curtir o teu domingo e vamos conversar um pouquinho sobre o Inter. Tem bastante coisa pra gente falar, o Mano Menezes deu algumas declarações importantíssimas, tem bastidor que conseguia apurar desde o Beira Rio, né? Então faz o seguinte, ó, vem, chega junto, fica comigo aqui até o finalzinho desse vídeo e já deixa o teu like, né? Porque compartilha e me ajuda demais este teu, ó, simplesmente botar um joinha ali assim, ó, tá? Porque é aí quanto mais joinha, mais o conteúdo chega nos colorados, beleza? E te inscreve no canal também, né, se tu não te inscreveu ainda, porque também me ajuda muito, beleza? Esse domingo ainda tem quatro jogos do Campeonato Brasileiro pra tu botar uma graninha no bolso, tá? Então eu vou te dar a dica, entra em kto.com, te cadastra lá se tu ainda não fez, faz o teu primeiro depósito e usa o cupom ERNEST. Usa o cupom ERNEST que tu vai ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito, tá? 20% de freebet pra aprender como é que funcionam as odds e ganhar um dinheiro e botar uns pilhinhos no bolso, beleza? O Inter que ganhou, né, cara, venceu 2x0. O Atlético, dentro de casa, dentro do Beira Rio, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, só perdeu um jogo. O Inter só perdeu um jogo de toda... Quer ver, ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar essa estatística aqui do lado, aqui, ó. Olha a estatística do Inter no Campeonato Brasileiro, apenas uma derrota. Olha o número de gols, olha o aproveitamento, é um absurdo o que o time do Mano Menezes fez. O time do Mano Menezes que conseguiu, talvez, até superar todas as expectativas, né? Superou todas as expectativas do, talvez, o colorado mais otimista dessa temporada, né? Principalmente quando muita gente achava que o Internacional tava lutando contra os 45 pontos. E aí, aqui, eu acho que a gente começa destacando pela primeira frase do Mano Menezes. O Inter venceu, se impôs, principalmente no segundo tempo, fez um bom jogo, fez uma boa atuação, mas, principalmente no segundo tempo, se impôs dentro do Beira Rio e fez os dois gols pra vitória sobre o Atlético. Só que daí o Mano fala isso na coletiva, que em comparação com o último jogo contra o América, que o Inter perdeu, houve uma conversa e o Mano Menezes cobrou os jogadores pela postura, pela atitude. Que lá, se a gente lembrar do Independência, aquele Inter burocrático, aquele Inter de toquezinho pro lado, sem objetividade, ele sumiu em comparação a si mesmo na noite desse sábado no Beira Rio. O Inter mais com vontade de ataque, o Inter com mais triangulações de bola, o Bustos aparecendo mais do lado direito com o Maurício, o Pedro Henrique dando uma mobilidade enorme pelo lado esquerdo, e não só mobilidade, mas velocidade, muitas vezes passou de viagem pelo marcador do Atlético, e aí o Internacional começou a construir a sua vitória. Vale lembrar, né, cara, vocês sabem o quanto eu não gosto quando o Eden Wilson se esconde no jogo. E vou dizer como é bom quando a gente tem quatro meio-campistas que querem jogar, né? O Johnny jogando demais, inclusive, tá pra daqui a pouco aí estar na lista da Copa do Mundo, no dia 9 de novembro agora que sai a lista do Johnny. Então daqui a pouco o Johnny pode aparecer lá. Tem também o Alan Patrick, que foi um pouco sumido no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acho que jogou ali uns 15, 20 minutos de muito bom futebol, e ali que o Inter cresceu na partida também, né? Pô, o Depena, nem vou falar, né, cara? O Depena é um dos líderes também em assistências, em passes certos, é um dos principais meio-campistas do Inter também no Brasileirão. E aí o alemão, né, que conseguiu não fazer o seu gol, ficou a nove jogos sem marcar, mas deu uma assistência pro golaço do Maurício, né? Um golaço, bola de chapa, como diria o Mago Negro, né? E aí a gente vai falar assim, ó, o humano, na hora da coletiva, ele ainda não sabe dizer se nós vamos poder contar com o Pedro Henrique, agora pro jogo contra o São Paulo. A gente não sabe se vai contar com o próprio Edenilson, que tá com uma torção, e aí aqui eu vou trazer uns bastidores pra vocês, tá? E a gente ainda não sabe se vai contar com o Johnny. Desses três que eu falei, o que menos preocupa é o Johnny, porque o Johnny na própria zona mista disse, não, eu tô bem, tá tranquilo, né, saí com algumas dores, mas é normal pelo ritmo agora desse final de temporada. O Pedro Henrique já não, o Pedro Henrique tava mancando bastante na zona mista, e isso preocupa pelo curto tempo de recuperação, né? O Inter joga na terça-feira, o Inter joga na terça-feira, tem reapresentação hoje, muito mais pra questão da recomposição física e tudo mais, mas aí tem o treino na segunda-feira, viagem já pra São Paulo pro jogo contra o Morumbi, contra o São Paulo no Morumbi na terça-feira. Tendência é que seja feito o rodízio, né, feito o revezamento entre o Wanderson e o PH, pro PH descansar agora um pouco e jogar uma parte do jogo, assim como o Wanderson, no segundo tempo. Tendência é que o Wanderson venha para a titularidade. E o Edenilson, o que me disseram é o seguinte, a possibilidade dele não jogar mais pelo Inter nessa temporada é muito grande, muito grande, porque a entorce ela não foi a ponto de fazer uma cirurgia, uma intervenção, mas ela foi séria. O tornozelo tá muito inchado e como tem pouco tempo de recuperação, porque o jogo é terça agora e aí o próximo jogo é contra o São Paulo, contra o Palmeiras no Beira-Rio, a tendência é que ele não jogue mais pelo Inter. E aí não se sabe nem se ele vai continuar, porque tem uma questão de futuro dele que ainda tá bem indefinida. O Mano Menezes também pegou e deu uma declaração exaltando um jogador da base, que é o Matheus Dias. É um absurdo o que ele falou do Matheus Dias, que o guri tá cada vez mais em evolução, que vem crescendo em si mesmo em relação aos treinos. É um guri que tem não só futuro, mas entendimento daquilo que ele quer, que ele faça. E o Matheus Dias foi um dos destaques agora do Internacional, mesmo que tenha perdido a vaga nas finais da Copa Sub-20, da Copa do Brasil Sub-20, para o Palmeiras. O Matheus Dias foi um dos destaques agora dos dois jogos da semifinal. Inclusive o Mano tinha liberado o Matheus Dias para jogar pelo Sub-20 e não concentrar com o profissional, justamente para que ele ponha em campo, ponha em prática tudo que ele vem aprendendo nos treinamentos. E eu já falei aqui no meu canal sobre o Matheus Dias, o quanto o Mano puxa ele para conversar taticamente, o quanto o Mano puxa ele para organizar as ideias de meio campo que o Mano quer. Ele é um bom camisa 8, ele é um bom e promissor camisa 8. E daqui a pouco a gente tem o Johnny e o Matheus Dias naquele meio campo ali. Dá para a gente pegar e ter uma perspectiva de futuro muito boa. O Lisieiro está fora. O Lisieiro está fora, não joga, não só pela questão do joelho, pode de repente até ter recuperado nos últimos dias, mas como pertence ao São Paulo e o acordo daquele de Cavaleiros, mais aquela multa de um milhão de reais, não vai, obviamente, entrar em campo contra o São Paulo. A tendência, eu já falei por aqui, inclusive, é que o Lisieiro também não jogue mais pelo Internacional. Por último, o Mano exaltou o Vitão, né, cara? O Vitão é um monstro. O Vitão, só para vocês terem uma ideia, o Vitão ontem, ele tem esse scout aqui do Footstats. Gente, o Vitão está praticamente um turno sem fazer faltas. Ele conquistou ontem a estatística de 18 jogos sem faltas. Vocês têm noção que é quase um turno para um zagueiro sem marcar faltas? Sem cometer faltas? É um absurdo, né? Então, o Vitão tem agora um futuro indefinido por conta do Shakhtar, né? Por conta da questão lá do Inter com o clube da Ucrânia e é simplesmente um dos não só melhores zagueiros que a gente tem, mas que bem provável a gente vai perder. Dificilmente vamos conseguir comprar o Vitão. Isso é uma notícia que eu não queria dar, é obviamente, mas o Inter tem pessimismo na continuidade do Vitão. Primeiro, pelo alto custo. Segundo, porque ele se valorizou demais, não só no Campeonato Brasileiro, mas também na questão da pré-lista da Copa do Mundo e tudo mais. E também o fato de o Shakhtar poder vender ele e conseguir um valor exorbitante para qualquer clube da Europa. Se tu chegou até aqui, cara, eu vou te deixar aqui, eu vou te pedir, deixa teu like, te inscreve aqui no canal e vamos conversar sobre o Inter cada vez mais, beleza? Tamo junto, bom domingo para todo mundo. Valeu! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho